A CIDADE NO BRASIL 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 mas eu vou celebrar que eu entrei com um amigo aí e acabo de baixar e aí E aí E aí? Sim, aqui está O da moto? Ah, não, não saquei Mas como... Não? Já saíram com esse problema Vou manejar a moto também Não, não, eu digo Vai agarrar 6, 7 mais Eu vou me chamar Fran Benjamim Palacios Enriquez Fran Benjamim Palacios Enriquez Isla May 144191 May 144191 Palacios Enriquez Amor O que é? Minha O que é? Mas... 2 milas 2 milas O que é isso? 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 O que é isso?